SITUAÇÕES QUE ACONTECEM NA ESCOLA Cabi, você pode me dizer a resposta do número 1? É... 72 Tá, mas 72 o quê? É... centímetro? É... metro? Por segundo ao quadrado? Cabicela de português! Pronto, terminei de copiar tudo! Você copiou o quê? Ué, tudo que tava no quadro, agora eu posso ficar de bo... Cabi... O que... Então, pessoal, os hidrácidos são compostos por ácidos e... Ai, tá todo mundo dormindo... Pinto! Ah, ele disse pinto! Pessoal, vamos pra porta, já tá quase na hora da saída! Nada disso, ainda falta um minuto! Mas é só um minuto! Não, agora são 52 segundos! O quê? Mas... Ah, professora, deixa nós sair! Não, faltam 36 segundos! Mas... Oh, professora, já tô com sinal! Nananina não, no meu celular ainda não é meio dia! Sai da minha frente! Oi, tia, qual que é o lanche hoje? É arroz, batata e carne de bolsonar! Ah, tá, entendi! Mas por que que tem uma fila pra pegar arroz? Uma fila pra pegar batata? E uma fila pra pegar CARNE DE BOLSONAR? É... BOLSONAR! Pessoal, eu vou sair pra sala da pedagoga resolver algumas coisas! Maria Eduarda, você anota o nome de quem fazer bagunça, tá bom? Ah, mas professor, acho que a gente já tá meio grandinho pra isso, né? Ah, tá bom! Sabe o que que cê faz? Cê pega essa régua e enfia... Não diz que bagunça! Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores! Professora, se lê muito devagar! Ah, é mesmo? Tá bom, então! Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores! Não! Ah, é pra tirar foto do museu da Facebook... Pera, não é pra copiar? Claro que não! Então, gente, essa é a pirâmide etária e ela conta a idade dos homens e a idade das mulheres! Ô, professora, por que que não conta das pessoas trans? Na verdade, conta sim! E quem teve essa idade pirâmide etária foi o cabizinho da paçoa! Por que que quem criou essa pirâmide etária foi o homem e não uma mulher? Não sei, pergunta pra quem criou! Nessa pirâmide etária a gente pode ver que os homens estão sendo representados por azul e mulheres por rosa! Isso é machismo! Por que tão querendo fazer com que a gente use as cores que a sociedade nos propõe? Eu tô dando aula de geografia e não de cores! Além do mais, são só cores, 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 cores! Então fica quieta! Professora! Casa comigo! Ô, pessoal, para de conversar aí atrás! Ô, Fundão! Pó parar de jogar uni! Ô, Fundão! Pó parar com a festa junina! Fundão! Pó parar com o churrasco! Quer dizer, faz uma... P.K.A.P.O.D.